A MAFRE está presente nos grandes eventos do país e no 21º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros não seria diferente. Com o stand sempre lotado, a seguradora sempre se preocupa em permanecer lado a lado com seu maior parceiro de negócio, o Corretor de Seguros. A oportunidade de estar todos juntos, de compartilhar com os verdadeiros protagonistas, os protagonistas do mundo assegurador que são os corretores. A MAFRE sempre apoia esses eventos, sempre está próxima ao corretor, fazemos questão de participar de todos os eventos nacionais, regionais. Com a ideia de sempre trazer novidades para os corretores de seguros, a MAFRE fez do seu stand um ambiente de troca de ideias e muito network. Os executivos da seguradora e os participantes do evento puderam falar de novidades e do futuro do mercado. Nós temos uma parceria muito grande com a MAFRE, de muitos anos, a corretora começou produzindo com a MAFRE e estamos até hoje há 30 anos com parceria com eles. É uma parceira de primeira linha e o que mais me chama a atenção dentro da companhia, uma coisa que eventualmente falta no mercado, são as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti